Fala aí galerinha aqui, quem fala é o Samuel LB Games aqui pra mais um vídeo e pessoal fiquei um tempinho sem trazer vídeo então eu tô trazendo aqui a série nova aqui pro canal né pessoal então a série sobrevivência eu espero que gostem vão deixando aí os likes deixe nos comentários que vocês acham então vamos nessa né pessoal eu vou começar aqui pegar madeira Pessoal fiquei um tempinho sem trazer vídeo por causa que sabe quando bate aquela preguiça assim então é tipo isso mas pessoal eu voltei agora tá aprendendo fazer uns treinos aí depois vou mostrar pra vocês e pessoal já estamos com mais de 350 inscritos valeu aí aqui pessoal vamos ajudar aí para chegar a 200 pessoal então é nóis nossa mano dele quebra madeira com a mão agora tem que pegar uns trem aqui né uns pedregulho aqui ah velho vou pegar mais madeira pronto perfeito acho que esse tanto de madeira aqui já tá bom agora nós tem que fazer um agora corte do tempo pronto agora vai fazer corte do tempo pronto perfeito nossa só aí nossa só aí uma careta aqui básica aqui de madeira só para pegar umas pedras aqui primeiro acho que santa que tá bom não pega mais um pouco ainda pronto pronto agora sim fazer uma picareta e uma espada aí sim né véi pronto agora não já pode fazer uns treinos depois eu faço um manchado para cortar a árvore vamos nessa vamos caçar comida aí já puxou primeiro ah nem porco vagabundo pronto já consegui uns pedaços de carro isso cadê os outros vem de mim porquinho vem vem isso garoto e você também vem ah merda cai feio aqui mano cadê o porco cadê o porco mano achei isso olha a outra ali já era vacilou volta aqui aí agora eu acho que é hora de construir um lugarzinho né para mim para mim passar a noite né opa carvão opa pronto agora já está garantido aqui para mim assar a minha carne e aí enfim another e Caramba, vai Tem carvão demais, mano Nossa, tem tanto carvão Oh, maldito Creeper Droga Mano Mano, pode nem fazer os trem em paz, mano Rapaz um Creeper Nossa, vai dar uma decepção quando aparece um bicho desse Vai dar uma tristeza Vamos olhar aqui Não, fazem outro lugar mesmo Fazem um lugar mais rejeitado Não, fazem outro lugar Tomara que não aparece mais nada aqui, né, pessoal Agora já tá ficando de noite Precisa fazer uns tanques fornaia Fazer tocha Ah, nem, velho Semicraft Table, ah, nem Tem que fazer outro Mano, é muita sacanagem, velho Eu vou fazer uma tocha aqui rapidão Só pra Deixar aqui um pouco iluminado Aí, tá bom Aqui Outra aqui Opa Aí Vai fazer uma fornaia Prontinho Mano, faz tempo que eu não jogo sobrevivência Mano, mas faz um tempo Tudo certo Vocês não imaginam quanto tempo que faz Pessoal, acho que eu vou Caçar um pouco ali fora E Vamos pegar a carne aqui Comigo Vou caçar ali fora Pra ver se eu consigo matar Alguma coisa interessante, né Mano, eu preciso de ovelha Pra fazer minha cama Pronto, tá bom Vamos nessa, pessoal Putz, mano O vídeo ficou cortado aqui Por causa que eu saí lá pra fora E Eu Cacei, cacei, cacei Aí quando eu olhei O Tânio tava desligado O Gravador Eu olhei depois que eu tinha morrido Tipo assim Eu morri Quando eu tava lá caçando Aí depois quando eu olhei O gravador tava desligando Mano Aí ficou esse cortezinho No vídeo Mano, não sei o que aconteceu não Pessoal Aí eu não vou Aí eu pensei em regravar Mas Não quero mais não Aí eu tô gravando aqui o final Vamos ficando por aqui Deixa o seu like Se você gostou da série Se inscreve no canal Pra ter mais vídeos Então é isso, galera Vamos ficando por aqui Até mais Falou e tchau 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 Tchau